Música Lá vem seu Jorge para mais um dia de trabalho. O homem de 46 anos de idade é técnico em instalações elétricas e hidráulicas. Está fazendo esse tipo de serviço nessa construção em navegantes. Trabalho que é admirado pelos clientes. Já faz 7 anos que nós conhecemos ele, serviço 100%, marca no dia certo, sabe, nunca deu problema e quando tu liga se tiver uma emergência, tu pode contar com ele que ele está aqui. Quem olha seu Jorge assim com o carro do ano, não sabe o trabalho que ele passou para juntar dinheiro e ter melhores condições para sair de casa até o trabalho. O trajeto antes era feito de bicicleta. Hoje o carro serve de depósito para ferramentas. Isso porque o espaço que tem em casa é pequeno. Com uma parte do dinheiro do prêmio, seu Jorge quer construir neste local um depósito e escritório. Hoje ele atende os clientes apenas pelo telefone. Com a construção, ele vai poder atendê-los aqui. Quem sabe se tornar um grande empreendedor. Esse é o meu sonho. Me tornar um grande empreendedor para, de repente, poder montar uma equipe boa que possa atender alguns edifícios, alguns prédios que estão em construção, que está muito avançado na região. A intenção do microempresário é criar as ICO Instalações Elétricas e Hidráulicas. Ele também quer se aprimorar na instalação de gás e equipamentos preventivos contra incêndio. Por isso, sabe que a orientação de 30 horas que vai receber do SEBRAE é de fundamental importância. Isso é muito bom. A gente pode até saber administrar uma empresa, mas não sabe de tudo como é necessário administrar. Todas as áreas, como financeiro, como área comercial. Dia a dia está inovando, então a gente tem que se inovar também, estar preparado para isso. Então, o SEBRAE vai ser muito importante para mim.